Bom, o doutor Alexandre Gazola está em Rondonópolis, no Mato Grosso. Rondonópolis é um polo, um grande polo produtor de sementes. E ele por lá está vendo boas perspectivas para a próxima safra. A gente vai acompanhar mais sobre esse assunto, no Acompanhamento da Safra, com o doutor Alexandre Gazola. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece Acompanhamento da Safra, com o Alexandre Gazola. Boa tarde, pessoal, os amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje estamos no Mato Grosso, Rondonópolis. Mato Grosso, um polo de produção de sementes. Conversando aqui com empresas, produtores de sementes e agricultores. A gente observa aqui uma condição muito boa para a grande parte das lavouras de milho e algodão. Nos próximos 30 dias devemos ter o início da colheita de milho. E em torno de 50 dias a safra normal do algodão e depois, na sequência, já a safrinha do algodão. Perspectivas boas de produtividade das lavouras bem estabelecidas. Uma situação um pouquinho diferente do que eu observei essa semana em Minas Gerais, Patos de Minas e os arredores. Que as áreas que atrasaram um pouco o plantio do milho, sofreram muito com a condição de falta de chuva nesse momento. Que acabou pegando o milho, acabou pegando o sorgo, o milheto. Então, lá em Minas Gerais teve uma situação de falta de chuva nesse momento final. Aqui no Mato Grosso a gente não visualiza tanto isso. E tanto que hoje aqui está frio e estava chuvoso durante a noite. Temperatura em torno de 18 a 20 graus, que para a realidade do Mato Grosso é fria. Então, essas são algumas das dinâmicas que a gente vem acompanhando nas regiões. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes. Semeando o Acronegócio do Futuro. Risa Sementes. Semeando o Acronegócio do Futuro.